Fala galera Vascaína, tudo bom com vocês? Hoje nós temos aqui o privilégio e a honra de ter Mauro Galvão em nosso canal. É uma honra, já agradeci ele aqui, a gente estava offline, eu fiz esse agradecimento a ele, mas faço de novo, muito obrigado pela participação, obrigado. Obrigado, vocês que são jogadores, que são os nossos ídolos, vocês não têm noção de como a gente fica feliz e tem o prazer de conversar com vocês, bater esse papo, eu convivi, aquele título de 97, eu tinha 17 anos, 98 eu tinha 18, então eu passei minha juventude praticamente inteira, vendo vocês jogarem, aplaudindo vocês, indo no estádio para poder ver vocês jogarem, e hoje estar tendo o privilégio de estar conversando, principalmente com você, é uma coisa assim indescritível. Eu estou muito feliz, muito emocionado mesmo de estar podendo bater esse papo diretamente com você. Obrigado, Thiago, um abraço, um abraço a todos que estão nos seguindo aí, é muito legal ter esse contato, principalmente sabendo que você é um representante vascaíno, e que bom que você teve essa oportunidade de poder acompanhar aquele time, nós tivemos a oportunidade agora no domingo de ver a decisão das Libertadores, e gostei muito, para mim foi muito bem ter visto aquele jogo ali, porque é tanto tempo que passa, são 20 anos que a gente acabou conquistando, e quando você vê aquilo na TV, com maiores detalhes, aí que você vê o quanto foi bonito aquilo, o quanto foi grande, e difícil, ao mesmo tempo, naquela conquista da Libertadores de 98. Verdade, e muitos dizem, e eu também sempre digo isso, que a final, na verdade, foi a semifinal, a verdade foi com o River, não foi aquele, o Barcelona de Goiaquil caiu ali, acho que meio que de paraquedas, porque o River Plate era um time muito melhor do que o Barcelona. É muito difícil de falar a respeito disso, esses dias eu estava conversando, numa outra entrevista que a gente estava falando sobre isso, porque essa é uma grande armadilha, né, Thiago? Se você joga com o River, consegue passar pelo River e perde para o Barcelona, ia ser uma decepção enorme, ia ser um baque muito grande, então esse era o perigo que a gente corria, então conversamos sobre isso também, naquele momento ali, que não adiantava nada, tudo que a gente tinha feito até ali, tudo que a gente sofreu, começamos mal a Libertadores, com dois resultados negativos, e aí voltamos para o Brasil, conseguimos recuperar, classificar o time, e dali não perdemos nenhum jogo mais, e até o final, então a gente não poderia nunca cair nessa armadilha de achar que já estava ganho a Libertadores, né, então eu acho que a final realmente foi contra o Barcelona, né, e a semifinal foi super importante, porque eliminar o River, era um time que tinha sido campeão, acho que dois anos atrás, e era um time, além de bom, com uma torcida muito forte, então eu acho que, eu entendo a tua colocação, mas nós, como estávamos ali naquele momento, a gente não podia ter esse pensamento, a gente tinha que pensar que o nosso objetivo, ele era maior do que qualquer outra coisa, não ia resolver a gente ter ganho do River se nós não ganhássemos do Barcelona de Guarquil, ia ser um, ia ficar uma coisa incompleta, né, nós não íamos conseguir o objetivo, e no futebol, como em outros esportes, e até mesmo em outras situações, o importante é o resultado final, né. Verdade, concordo. Nós vamos estar falando aqui, Mauro, vamos estar falando, quero falar, na verdade, um assunto mais leve, um assunto mais tranquilo, não vamos entrar sem polêmica de eleição, vamos falar nada sobre isso, vamos botar aqui um bate-papo bem de contraído, bem tranquilo, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou ler aqui rapidamente a carreira por onde passou Mauro Galvão, Mauro Galvão começou no Inter, se eu estiver enganado, você vai me corrigindo, começou no Inter em 79, e já foi campeão com 18 anos, um título invicto pelo Inter em 79. Em 86, dessa eu não sabia, eu vim saber hoje, eu pesquisando, em 86 você se transferiu para o Bangu, Né? É verdade. É verdade, eu joguei no Inter praticamente sete anos, né, de 79 a 86. Em segundo semestre, eu vim para o Rio para jogar no Bangu. Fiquei no Bangu um ano, alguma coisa assim, e aí eu fui transferido para o Botafogo, e aí depois é a sequência, né? Em 87, né? Aí você ficou três anos lá, não foi isso? Eu fiquei no Botafogo de 88 a 90. É, que aí você disputou a Copa da Itália, foi titular com o Ricardo Rocha. É, era eu, Aldair, não, era eu, o Ricardo Gomes e Moser, ou o Ricardo Rocha, e mudava, dependia da situação. Eu participei da Copa do Mundo. Três zagueiros, né? Isso, isso mesmo. É, teve uma polêmica aí, negócio de três zagueiros, que não tinha um líbero, os três, um não saía, tinha um negócio desse. É, isso aí, uma situação, são questões táticas, né? Às vezes que as pessoas que comentam, elas não conhecem muito bem, né? Hoje a gente vê um pouco mais de entendimento desse assunto, mas mesmo assim não é a realidade, né? Nós jogamos com um sistema de jogo que era bom para o nosso time, e nós ganhamos, assim, só para recordar um pouco, né? Em 89, depois do título com o Botafogo, do Camargo Carioca, eu fui convocado para a seleção brasileira, nós fomos campeões da Copa América, dali com esse sistema de jogo, já com três zagueiros, e depois classificamos a seleção para o Mundial da Itália. se não tinha como você mudar um negócio desse que está dando certo, como é que você vai dizer assim, não, agora não serve mais, vamos mudar? Tem como isso. Então, seria uma falta de coerência, né? De todos nós, né? Então, o que aconteceu é que nós não conseguimos repetir, né? As mesmas atuações, fomos bem na primeira fase classificatória, temos todas, porque se é o Argentina, era o normal você pegar a Argentina, acabou que nós... foi terceira colocada, então, deu esse cruzamento aí, poderia ter saído o Brasil, como saiu com a Argentina, né? Acabou que nós saímos, tivemos as oportunidades, não fizemos gol, então, não tem muito o que falar, mas quanto é essa questão de sistema de jogo, nada de, assim, excepcional, porque a Argentina ganhou da gente jogando da mesma forma, com três zagueiros, e a campeã do mundo foi a Alemanha, jogando com três zagueiros, você sabe? E logo após, logo após, Suíça, né? Lulugano, Lulugano na Suíça, acho que ficou sete anos. É, em 90, fiquei seis anos na Suíça, fiquei de 90 a 96, e aí foi um período legal, um período bacana, foi conhecer um outro país, aprender bastante, outra cultura, enfim, outra língua, e foi uma experiência maravilhosa, o campeão lá também é suíço, na Copa Suíça, então, depois, com o tempo, acontece normalmente na carreira da gente, jogando futebol, chega um momento que não tem mais o que fazer, você tem que sair, acabou, é um ciclo que se fecha, e aí eu acabei voltando para o Brasil, acabei voltando para o Brasil, aí tinha opções, eu dei uma olhada, ver qual era uma situação melhor, para eu poder jogar, naquele momento que ele estava bem, era o Palmeiras e o Grêmio, aí eu acabei escolhendo o Grêmio, e foi bom, deu certo, não foi fácil, nós fomos campeões brasileiros, depois campeões da Copa do Brasil, e aí surgiu a oportunidade de eu sair, e apareceu o Vasco, o Vasco apareceu, me fez uma proposta, uma proposta muito boa, e um projeto também, de poder fazer um time bom, e no ano centenário, tentar uma conquista de Libertadores, acabou dando certo, nós ganhamos o Brasileiro, consequentemente classificamos para Libertadores, e fomos bem, Libertadores, foi um presente para todos nós, jogadores, comissão técnica, dirigentes e torcedores, acho que todos os vascaínos ficaram muito contentes, mas ainda por ser no ano centenário, foi muito marcante, ainda ganhamos o Campeonato Carioca, inclusive, eu acabei fazendo o gol, contra o Bangu, o Bangu eu conhecia bem, acabei fazendo o gol, e se manteve, foi, foi, não entendi, não entendi o que você falou, aí se manteve no Vasco até 2000, encerrando a carreira, no Grêmio, que ficou entre 2001 e 2002, e encerrou a carreira no Grêmio em 2002, certo? Certo, isso aí, eu fui no Vasco, mais um, até 2000, conquistamos mais títulos importantes, fui para o Grêmio, depois, também conquistamos mais títulos, e no final da minha carreira, já com 40 para 41, ainda disputei mais uma Libertadores, e por pouco nós não chegamos na final. Para a galera mais nova, eu vou ler aqui rapidinho, os títulos, só mais importantes aqui do Mauro Galvão, ou quem não lembra, o Mauro Galvão em 79, foi campeão brasileiro, pelo Inter, 81, 82, 83, 84, Gaúcho pelo Inter, 89, 90, Carioca pelo Botafogo, 93 da Copa da Suíça, 96, da Copa Sul-Americana pelo Grêmio, Brasileiro, 96 pelo Grêmio, Copa do Brasil, 97 e 2001 pelo Grêmio, e Gaúcho, 96 e 2001 pelo Grêmio. Pelo Vasco, ele foi campeão da Libertadores, 98, Mercosul, 2000, Brasileiro de 97 e 2000, Rio-São Paulo, 99, Carioca, 98, campeão da Copa América de 89, Prata nas Zonas de Olimpíadas de 84, e o título pessoal, Bola de Prata de 79, 85 e 97, não é para qualquer um só, e quase que eu perdi o fôlego para falar rápido. É, mas é bem isso aí, né? Motivo de satisfação, né? E trabalho, né, em conjunto, né, jogando em bons times, né, grandes clubes, isso aí é muito importante, né? Então, procurando também ser profissional, né, que eu acho que é uma obrigação da gente, acho que é isso, mas fico muito contente, né, quando você cita todos esses títulos, parece que está falando até de outra pessoa, mas é só eu mesmo, né? Parece um absurdo, né, alguém ganhar isso tudo, né? É, mas é, e a gente ainda fica querendo mais, né, esse que é o problema, né? Mas é, eu acho que é isso aí, é gostar daquilo que faz, né, é você ter prazer naquilo que faz, acho que é muito importante, né? E os títulos, na verdade, eles são, assim, aquilo que te motiva, né, aquilo que te move, né, a sempre tentar melhorar, sempre tentar ser melhor, tanto no campo quanto fora, né, tentar ajudar os teus companheiros, enfim, fazer um ambiente legal, acho que é isso, né? Então, tenho recordações muito boas, né, e principalmente um carinho muito grande e uma amizade com meus ex-companheiros, então, isso aí, então, fica mais, assim, visível, né, que tudo foi feito em harmonia, né? Ô, Mauro, e a respeito de treinador, você chegou a treinar alguns clubes, né, mas não foi pra frente, você desistiu, ou o que que houve? É, eu treinei, comecei a treinar, na verdade, foi o Vasco, né, eu, quando terminei a minha, a minha carreira no Grêmio, em 2002, eu tive, assim, um pouco de tempo, e, em 2003, eu comecei na comissão técnica do Vasco, né, comecei a trabalhar ali com o Lopes, só que, assim, de repente, no meio do campeonato brasileiro, ali no início do brasileiro, não sei se era em abril, ou maio, não lembro direito, acabou que o Lopes acabou sendo, foi demitido, né, e aí eu tive que assumir o time, né, assumir o time do Vasco, o Vasco já não era mais, né, aquele time de 97, 2000, já era um time que tinha dificuldades, com muitos jogadores da base, né, então, eu praticamente levei o time até o final do campeonato, assim, com muito esforço, mas deu certo, né, foi uma experiência muito boa pra mim, assim, sem, quase não, não tive nenhuma experiência antes, né, vamos dizer, não tive nenhuma experiência antes em times menores, e já peguei o Vasco no campeonato brasileiro, né, de pontos corridos, então, foi, foi, assim, uma experiência muito boa, e consegui chegar até o final do campeonato, né, o time sofreu, né, um pouco, mas não correu tantos riscos, chegamos na, no final do campeonato, depois, acabou que eu não, não concordei um pouco com as coisas que estavam acontecendo, né, e o Vasco, o treinador, eu acabei saindo, acabei indo para o Botafogo, treinei para o Botafogo, e até o meio, o Botafogo também com bastante dificuldade, de trazer jogador, de todas as ordens, assim, vamos dizer, e nós acabamos saindo, né, de comum acordo, porque eu via, não via, assim, muita possibilidade de uma recuperação muito rápida, e não queria também atrapalhar, né, a equipe, eu acabei saindo, depois, eu comecei a, a ver umas outras situações, não era uma coisa que me agradava muito, né, essa, essa, mudança a todo momento, né, não era uma coisa que eu gostava muito, então, achei melhor dar uma parada, e depois, em 2009, eu acabei retornando na, na, na gerência de futebol do Grêmio, comecei a trabalhar como gerente de futebol no Grêmio, 2009, 2010, fui para o Vitória da Bahia, né, onde fomos, ganhamos o campeonato estadual, vice-campeão da Copa do Brasil, acho que para o Vitória é uma colocação bastante honrosa, né, e depois eu saí do Vitória, e vim para o Havaí, fiquei no Havaí, nós ficamos até a semifinal, no ano do título do Vasco, 2011, nós acabamos perdendo para o Vasco, e acabamos, depois eu, eu saí do, do Havaí, e vim para o, para o Vasco, na, trabalhar como gerente de futebol da base, trabalhei, acho que uns dois ou três anos, ainda na, acho que na gestão do Roberto, e foi muito bom, né, foi um trabalho que eu gostei bastante, é um trabalho que você pode ali, é ver o futuro do clube, né, e é uma responsabilidade muito grande, né, porque, tem jogadores ali que, valem muito, e que podem ajudar muito o Vasco, né, e eu considero, assim, um dos trabalhos mais importantes, né, do clube, né, porque você tem a missão ali de defender, né, é que, é que os jogadores fiquem no clube, e, e possam jogar pelo, pelo Vasco, ou se não conseguirem jogar, que eles possam dar um retorno para o Vasco, né, financeiramente, que também, é, é muito importante, então, foi um trabalho que eu gostei bastante, né, revelamos vários jogadores ali, um trabalho que eu considero muito importante, se, se é que não é o, talvez o mais importante. E, até uma pergunta de um amigo, pediu para fazer, até essa pergunta para você, o Edmilson, lá do Sul Vascaíno, se você ainda pretende ainda, dar continuidade a essa carreira aí, de treinador, ou de coordenador, ou não, desistiu mesmo? Não, eu pretendo sim, eu quero só, trabalhar num clube, onde eu tenha a possibilidade de fazer um trabalho, assim, médio e longo prazo, que a gente possa ter, né, uma sequência, e, o problema aqui do futebol, ele, ele é um pouco diferente, né, o futebol, depende muito da direção que está ali naquele momento, cada um tem uma ideia, cada um tem um, né, assim, vamos dizer, um objetivo, e, então, é complicado você dizer que, você está numa gestão, você passa para outra, não é, não é garantido que você vai permanecer, é muito difícil, é, não tem essa garantia, o futebol é muito dinâmico, então, as coisas vão, vão acontecendo assim, rapidamente, mas naquele período que você está ali, você tem que procurar fazer a melhor coisa possível, então, nesse, no período que eu estive ali, procurei fazer o melhor, dentro das condições que existiam, né, porque você tem que ter também condições para poder, né, fazer um trabalho melhor, ou naquele nível que você está, né, você não tem como fazer milagre, milagre não tem como fazer, então, o principal que eu entendo, é, vou dar como exemplo, como eu já falei anteriormente em outro canal, você tem um, tem que ter uma, assim, uma filosofia de trabalho, né, se você trabalha na base, por exemplo, você tem um jogador na base, como era o caso que o Vasco tinha, que era o Luan, o Luan, ele era zagueiro, do, do, do Vasco na base, e ele ia para a seleção, de base do Brasil, e ele era titular, e o Dória, do Botafogo, também era titular, só que quando o Dória voltava para o Botafogo, o Dória era titular e capitão do time do Botafogo, e o Luan, nem na reserva ficava, do Vasco. Está mais ou menos, é o caso graça, né? É, é o tipo de situação que você fica, assim, mas, trabalho é esse, trabalho de base, e você não observa o jogador, você não, não, não prestigia o jogador, o jogador vai para a seleção, volta, e fica na reserva, nem na reserva fica, vai para a base, ou seja, e o Dória ia para o time titular, do Botafogo, e era capitão ainda, então são situações que você começa a ver que não existe uma preocupação com os jogadores da base, não é uma filosofia de prestigiar esses jogadores, né? Aí você traz jogadores meia boca para jogar pelo Vasco, jogadores que não têm condições de jogar com a camisa do Vasco, e deixa um jogador que é da base fora do time, então você está deixando, você está travando o seu jogador, você não está prestigiando ele, você está perdendo dinheiro, investiu aquilo, toda aquela preparação, para nada, não serviu para nada aquilo, e nós conseguimos depois recuperar essa situação do Luan, ele voltou, voltou e começou a jogar como titular do Vasco, foi titular do Vasco, ganhou, acho até o título com o Vasco, e aí ele foi negociado, então é esse que é o papel que a gente tem que fazer, o jogador tem que jogar, fazer, trabalhar no profissional, se ficou ali o tempo que foi necessário, e depois ainda deu um retorno financeiro, acho que é por aí, eu vejo muito, às vezes, muita conversa, muita iê-iê-iê, coisinha assim, que faz aquilo, faz aquilo, mas o principal é isso, é você cuidar, ter o cuidado nessa transição, não adianta nada fazer, trabalho de base, se você não usa o jogador, o jogador fica ali, a mesma coisa aconteceu com o Andrei, agora há pouco, o Andrei ficou dois anos escondido no Vasco, onde é que estava o Andrei? Aí você vai e começa a colocar jogador de tudo que tem lugar, jogador daqui, dali, jogador que vem emprestado, jogador no lugar do Andrei, o Andrei é do Vasco, não dá para entender isso, exatamente, onde é que está, eu queria que me explicasse, qual é essa, essa fórmula aí, que você prejudica o teu jogador, e dá a oportunidade para o jogador dos outros, é isso mesmo? Beneficia, esse é o trabalho, e a sua prata da casa, que tem o potencial de estar assumindo ali a titularidade, e eventual, uma transição futura, e prefere botar o cara emprestado, que daqui a pouco ele já está saindo, do que colocar o seu prata da casa, que aconteceu, o melhor exemplo que você deu aí, foi justamente do Andrei, colocaram o William Maranhão, não quero falar assim, não vou falar o nome de jogadores aqui, mas colocaram diversos jogadores na posição do Andrei, o Andrei, quando decidiu mesmo colocar o Andrei, Andrei, você é titular, hoje para mim, ou se não é o melhor, é o segundo melhor jogador do elenco do Vasco, hoje é o Andrei. Pois é, então, mas ele ficou, ele perdeu dois anos, Thiago, ele perdeu dois anos na reserva, eu fiquei preocupado, porque ele era jogador nosso, lá era o Matheus Pett, o Andrei e o Evander, então todos jogadores que sumiram, o Pett ainda foi negociado, não sei como é que foi aquela situação, se ele foi negociado, se ele foi de outra forma, mas vamos dizer que foi negociado, e o Andrei simplesmente não se tinha notícia, eu pensei, o que houve? Será que parou de jogar? Então, são situações como essa, que deixam a gente, assim, perplexo, qual é, que trabalho é esse? Ah, mas a gente faz, não sei o que, não sei o que, mas o principal é, essa atenção, com essa transição, do jogador, da base, para o profissional, se não fizer isso aí, não adianta nada fazer outras coisas, porque é aí que está o momento de você valorizar o teu jogador e o profissional tem que ter, assim, a afinidade junto com a base, tem que ser um trabalho em conjunto, não pode ser uma coisa, ah, o profissional está aqui, nós estamos ali, e não, eles têm que acompanhar e ver quais os jogadores que realmente têm potencial para ajudar o clube, não, então se não é melhor fechar a base, fecha que vai levar. Verdade. Ô Mauro, e qual a sua expectativa em relação, o Ramon, em relação a isso? Até a pergunta do Diogo aí, ele está aqui online aqui com a gente, mandou essa pergunta, o que você acha que o Ramon vai fazer através disso aí? Ah, eu acho que o Ramon tem que, justamente, se impor, né, nessa situação, ele tem que, é, ver os jogadores que têm realmente condições, ali da base, começar, né, a colocar, para a gente poder observar, eu notei que o trabalho do Vanderlei, que vinha sendo feito o ano passado, ele foi bem conduzido, né, esse início de ano do Vasco, não gostei muito, tinha um pouco de confusão, alguns jogadores que saíram, houve, o Vasco perdeu bastante, tecnicamente, né, perdeu quatro, cinco jogadores, não sei o certo, perdeu o Tais Magno, perdeu o Posse, hã? titulares, é, titulares, é, o Rossi, o Tais Magno, só aí já tem o ataque, praticamente, né, o, o jogador de meio de campo, que eu não lembro o nome agora, o Henrique, da zaga, é por aí, mais ou menos, perdeu o Guarim, o Guarim voltou agora, isso, o Richard e o Guarim também, você falou bem, só que o Guarim voltou no final do, já do processo, já, no final do, quando já estava quase acabando, o primeiro turno, então, é isso, acho que é importante, ter jogadores para, poder, completar essa equipe, e os jogadores da base, eles entrarem, e começarem a fazer parte do processo, mas, colocar eles, assim, tudo de uma vez, que nem eu vi num jogo lá, é muito, é muito difícil, é muito complicado, porque, nós estamos, agora, nesse momento, quando começar o campeonato, recomeçar, nós vamos ter, ainda o estadual, uma parte, mas, depois, vem o brasileiro, e aí, aí fica mais complicado a situação, porque, a exigência é maior, né? Sem dúvida, vamos lá, vamos manter aqui, mudar um pouquinho o assunto, agora, um pouquinho mais, mais polêmico, você acha que, qual, qual, não vou dizer a fórmula, porque não tem fórmula para isso, mas, qual o passo, qual o caminho que o Vasco deve seguir, para sair desse buraco, que nós, nos enfiamos aí, e não conseguimos sair, que já tem 20 anos aí, que a gente está tentando, e, parece que está cada vez pior, as coisas estão piorando cada vez mais, eu nunca vi o Vasco, dever quatro meses de salários atrasados, se já deveu, eu não lembro, juro que eu não lembro, e já estamos indo para o quinto mês, qual, não vou dizer fórmula, mas, por onde a gente deve ir, para sair desse problema, que nós entramos aí? acho que primeiro, essa questão aí, Thiago, dessa pandemia, ela vai afetar muito, todos os clubes, e o Vasco, acho que mais ainda, por ser um time, que já não vem, não vem num momento muito bom, em relação a, assim, a questão da, da dívida que tem, e dos problemas que tem, então, eu acho que, para tentar, assim, uma mudança, acho que tem que aguardar a eleição, não tem muito o que fazer, você tem que esperar a eleição, que é em novembro, para tentar algum tipo de mudança, que o Vasco possa, entender, qual é o seu papel realmente, qual é o papel do Vasco, o Vasco, ele fez uma ação, esse ano, onde o clube, não deu nada, para o torcedor, não é, o Vasco não ganhou nada, não teve, nenhuma conquista, nenhum campeonato, nada, o Vasco bateu, 180 mil sócios, mesmo sem ter, dado nada, assim, em relação ao treinador, ao torcedor, e a torcida respondeu, dessa forma, e em todos os momentos, que está sendo, pedido, essa ajuda, a torcida tem sempre ajudado, a questão do CT, a questão de pagamento de funcionário, enfim, em todos os momentos, o torcedor tem ajudado, então, eu acho que o Vasco tem que entender, a grandeza da sua torcida, eu acho que é isso que é importante, se a direção não entende isso, então, acho que a gente tem que mudar, isso aí, para mudar, é só na eleição, então, aquilo que está sendo feito agora, eu não vou nem comentar, porque não é o caso, eu estou respondendo mais em relação, aquilo que você me perguntou, o que poderia ser feito, e eu entendo que para se poder fazer um trabalho com o Vasco, tem que se reconhecer primeiro a grandeza do clube, a grandeza da sua torcida, para poder organizar, e botar, assim, como metas, para o clube, aquilo que realmente, o Vasco representa, então, a gente tem, infelizmente, a gente tem visto, assim, o clube se acomodar, com algumas posições, que eu acho que não são as posições do Vasco, o Vasco tem que sempre ser, o clube protagonista, ele tem que jogar, para poder disputar, e ganhar o campeonato, e a gente não tem visto isso, a gente não tem visto isso, e não cabe agora, enumerando o porquê, ou se alguém tem culpa, não é isso, é um processo que foi acontecendo, e a gente foi aceitando, então, quando você fala alguma coisa, que o Vasco pode fazer uma coisa diferente, ou uma coisa, não sei o que, as pessoas não acreditam mais, os torcedores acham que, não, o Vasco não, não, é isso aí mesmo, então, está faltando, um pouco, na realidade, é um pouco de ousadia, né, de buscar, realmente, alguma coisa, que seja, né, do tamanho do Vasco, eu acho que eu vejo dessa forma, como que vai ser, quem vai fazer, não sei, mas eu acho que vários clubes passaram por esse processo, e conseguiram retomar o caminho certo, eu acho que o Vasco tem que fazer a mesma coisa, tem que tentar, não digo que é fácil, não, não é fácil, eu estou falando aqui, não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que tem que se chegar, no entendimento, que é importante fazer isso, então, a torcida já mostrou, do que ela é capaz, então, a gente tem que fazer alguma coisa, para que ela possa, também, acompanhar, ela está esperando, se a gente fizer, der um passo, der um sinal, ela vai ajudar, e ela vai ficar junto, mas ela precisa sentir isso, não pode a gente ficar, o tempo todo, achando que a gente tem que ficar, participando do campeonato, e não disputando o campeonato, eu acho que é isso, que é o grande problema. Verdade, verdade, queria agradecer a galera, que está aí presente, a galera que está dando, boa noite aí, para o Mauro Galvão, está saudando aí, o nosso grande, ex-jogador, é, vamos dar um pouquinho de assunto, Mauro, vamos levantar um pouquinho, esse astral aí, pode dizer para mim, quais, os dois maiores jogadores, os dois maiores zagueiros, que você viu jogar, que você viu jogar, na sua época, até hoje, os dois maiores zagueiros, você pode incluir você, se você quiser. Olha, não sou assim tão, é, não, vou dizer, vou dizer, vou dizer, que eu, quando eu era, quando eu era garoto, vou dizer que eu era garoto, os dois melhores, que eu vi, né, é isso, você quer, ou você quer de atual? Não, fica à vontade, o que você quiser falar, os dois maiores, que você viu jogar. Então, vou, vou colocar logo, é, eu e o Aldair. Você e o Aldair? Isso. Eu, eu tenho, eu tenho a minha opinião, eu, eu escalo o meu, o meu time, da minha época, né, de todos os times, que eu vi jogar, desde que eu comecei a acompanhar futebol, até hoje, e a minha zaga é, Mauro Galvão e Gamarra. Também, boa escolha. Esses jogadores, assim, quando tem, esse nível aí, às vezes a gente fala, um, mas pode ser o outro também, né, tem pouca diferença. Muito bom, o Gamarra é muito bom também. E qual, e qual o melhor zagueiro que jogou ao seu lado? Olha, eu acho que, eu tive grandes jogadores que jogaram ao meu lado, Aldair, inclusive, né, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, o Gotardo, o Odivan, então, lá atrás, Mauro Pastor, é muito difícil, né, se tá um só, eu acho que, eu joguei com muita gente boa, né, isso aí ajudou bastante, né, pra você jogar, do lado de cara bom, é, fica bem melhor, né. É verdade, até o Rodrigo tá falando aí, o Odivan, que dupla, é verdade, essa dupla foi, é, inesquecível. E time, o Galvão, qual o melhor time que você jogou? O melhor time? Olha, é difícil, hein, eu joguei em grandes times, assim, vamos dizer assim, o do Inter, né, 79, o Botafogo, de 89, o de 98, né, o Vasco, e 2001, do Grêmio. Sério, eu jurava que você ia falar em 2000, do Vasco. Olha, 2000 foi, era um bom time, assim, mas não, como time mesmo, 98 foi, foi incrível, porque, tinha, assim, um jogo coletivo muito forte, né, e, o time de 2000, talvez, tecnicamente, em algumas posições, pudesse ser até, até um pouco melhor, mas, como time, quem jogava mesmo, era o de 98. Legal. Ô, Mauro, se, vamos botar aqui uma, uma situação hipotética, se, por acaso, a Copa fosse, mês que vem, Copa do Mundo, mês que vem, qual seria a zaga da seleção, e a zaga, o Brasil hoje, tem bons zagueiros, para disputar uma Copa do Mundo? Tem, tem bons zagueiros, eu acho que está na, na média, vamos dizer assim, do, do futebol, aí, mundial, não, tem, tem alguns zagueiros, que são bons, vamos dizer, aquele, do Liverpool, Van Dijk, né, tem, outros que são, não lembro agora de todos, assim, os nomes, mas o Brasil tem jogadores, que jogam em times, grandes do, do futebol europeu, Marquinhos, Thiago Silva, Davi Luiz, Davi Luiz, o pessoal tem um pouco de, né, dificuldade, por causa daqueles, 7x1, e, tem também, o, o zagueiro, que jogou, comigo lá no Vitória, Gabriel Paulista, que é muito bom, acho que ele está no Valência, então, tem, tem bons jogadores, Oi? Se você fosse o técnico, da seleção brasileira, qual seria essa zaga, para disputar a Copa, mês que vem? Hoje, daquilo que eu tenho visto, seria, Marquinhos, e, e o Thiago Silva. É, acho que também seria, acho que são os mais preparados, realmente. Até pelo, até pela, assim, pela, pelo entendimento, por jogar no mesmo clube, eu acho que isso ajuda também. E qual, qual o melhor zagueiro hoje, em atividade aqui no futebol brasileiro? Jogando aqui no Brasil. Pode ser de outro país. Olha, eu gosto do, do Jeromel e do Castan. Jeromel e Castan, legal. Gosto os dois. Fazia uma boa dupla, zaga. é, é, o Castan já tem uma idade, mas, o bicho continua, não tem problema, se a nossa idade é, realmente, realmente, quando o cara é bom, você jogou até quase, é, 40 anos, né, 41, vamos fazer um bate-bolta aqui, rapidinho, eu pergunto, Romário ou Edmundo no Vasco? No Vasco? Os dois são muito bons, os dois são muito bons, Tiago, não me bota nessa briga aí, não, cara. Vai ficar em cima do muro, o Edmundo, ele representa muito para a torcida do Vasco, eu sei disso, mas o Romário começou também no Vasco e fez, teve uma história bonita no Vasco também, depois ele voltou, Oi? Também representa muito o Romário? É, os dois, seria, assim, eu não acho legal, eu te entendo, assim, como, 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 a brincadeira, mas, eles, eles realmente tem uma, assim, uma identificação muito grande com o Vasco, então, eu gosto dos dois. Tá, então, vou te facilitar, Romário ou Ronaldo na seleção? Na seleção? Ah, acho que o Romário, né? É, o Romário carregou, carregou um título nas costas, né? Mas o Ronaldo também... Ah, é porque, é isso que eu problemei, os dois são muito bons, né? Mas eu joguei com o Romário, então, eu tenho mais, eu tenho, assim, mais, assim, proximidade com ele, né? O Ronaldo, eu nunca, nunca tive nada, assim, nunca, nunca joguei contra, nem a favor, então, é por isso, Nemar ou Mbappé? Ainda Nemar. Ainda Nemar. Mauro Galvão ou Gamarra? Ah, gosto muito do Gamarra, mas se eu não votar em mim, aí, aí é complicado, né? Ô, Mauro, futebol com VAR ou sem VAR? Eu já tô preferindo até sem VAR, sabia? Tá difícil, né, cara? Sem VAR, porque com o VAR eles erram também, aí não dá, né? Eu vi uma entrevista sua, se eu não me engano, acho que foi com o Ricardo Rocha, cara, você falando que o VAR é importante, mas tá se metendo muito no futebol, e eu concordei com isso. Teria que ser só aquele, acho que foi até você que falou isso, foi gol, não foi gol, foi pênalti ou não foi pênalti, ponto e acabou. É a minha opinião. Eu acho que também, acho que foi você que falou, não sei se foi você, foi o Ricardo Rocha, que falou sobre isso. Ô, Thiago, o cara volta uma jogada, lá no início da jogada, que a bola pegou, talvez tenha pego no braço, ou uma falta, que foi ou não foi, não tem como fazer isso, cara. Pô, é que nem você pegar uma fita e rebobinar, voltar lá pro início, pô, não existe isso, cara. Tá ficando chato, pô. Não, aí não, é ridículo. Foi gol, não foi gol, foi impedimento, não foi, e pênalti ou não, e deu, acabou, o resto, se não, tira o juiz, não precisa ser juiz. Não, concordo, concordo. Vasco de 97 ou Vasco de 2000? 97. 97. Grêmio de 96 ou Winter de 79? Winter de 79. Também foi campeão invicto, né? É. e falei sobre, sobre se você botar treinador, né? É, Mauro, em relação ao, ao, ao futebol, tem acontecido muito isso. Antigamente, era um futebol mais dinâmico, era um futebol que tinha Paulo Nunes, tinha Viola, tinha Romário, tinha Edmundo, que os caras provocavam, os caras, é, não vou dizer assim briga, porque ele não deve chegar a esse ponto, mas aquela provocação, até a provocação do Eurico Miranda, não estou aqui defendendo nem contra o Eurico Miranda, quem é contra, quem é a favor do Eurico, estou falando da provocação que ele fazia contra o Flamengo, isso aí levantava o clássico, jogava o clássico lá em cima. quantas vezes o Viola falou um monte de coisa, Paulo Nunes, e muitos outros aí, o Edilson, Denilson, eram jogadores que promoviam o futebol. Hoje, o futebol está muito chato, muito burocrático, você não pode falar nada que você é punido, você não pode fazer nada que você toma amarelo, e agora com esse VAR, está piorando ainda mais a situação. Olha, vou dar um abraço para o pessoal da Império Vasco Forever, que estão acompanhando a gente, para todo mundo que está nos seguindo. Eu sou assim, um pouco, eu acho que é bom você mexer com o jogo, você criar um pouco de, assim, de expectativa, mas tem que ter cuidado só, com o que você fala, como você fala, para não se criar um ambiente que seja meio, assim, de guerra, né? Então, é muito, é muito, assim, vamos dizer, difícil de você conseguir, entender até onde dá para ir. Então, eu nunca gostei muito, na verdade, assim, de provocar, porque eu também não gosto de ser provocado. Então, eu acho muito perigoso, você falar alguma coisa, de repente, fazer uma aposta, até, mas não é uma coisa muito legal, porque quando o jogo, ele é muito importante, aquilo ali, começa a fugir do teu controle. Então, o que para um, é uma, vamos dizer, uma brincadeira, para outro, já é uma coisa de, pô, vida ou morte, o cara fica pouco, fica pouco. Então, eu acho um pouco arriscado. eu acho, assim, por exemplo, um jogo Vasco e Flamengo, ou outro, um Granal, vamos dizer assim, você não precisa falar nada. Vai falar o quê? São as maiores classes que tem, São Paulo e Palmeiras, vai falar o quê, cara? Não precisa falar, o jogo em si já é um, é um jogo, assim, de muita, assim, tensão. nesse caso que eu vejo, assim, um pouco de risco, não é? Eu não vejo nada demais, você fazer uma brincadeira, uma coisa, né, legal, assim, mas que seja, não seja uma coisa muito forte, não é? Eu tive alguma situação na minha carreira que uma pessoa me pediu uma coisa e eu não fiz. Eu acho que agisse da maneira correta, porque queria que eu fizesse um negócio para provocar o rival, eu disse, não, não vou fazer isso. Esquece, pode procurar outro, que isso aí eu não vou fazer, não. E foi a melhor decisão que eu tomei, porque as pessoas, elas estão ali e elas começam a te seguir e começam a ver como é que é, que te comporta, né? E se tu começa a passar a mensagem errada, você pode criar um problema, né? Porque é um estádio, quando ele está aquele ali com a torcida inflamada ali, aquela coisa de, aquela guerra praticamente, alguma coisa que você falar diferente pode acabar criando um problema sério. Então, dentro dessa situação que eu acho que não concordo tanto com essa questão de provocar. se for um jogo que não tem muito problema, aí é uma coisa, mas esses jogos de clássicos, rivalidade muito grande, eu acho muito perigoso. Mauro, para a gente encerrar a última pergunta, a gente pode falar que hoje você é um gaúcho vascaíno? Com certeza. sem dúvida nenhuma. Era não, né? Eu não entendi o que você falou. Você na infância era gremista, né? Todo mundo fala isso, Thiago. É muito engraçado. Eu não tenho o que falar, né, cara? Porque se os caras falam que é, eu digo, tá, então tá, pode ser. Então é melhor ser vascaíno. É, no momento eu sou vascaíno, vamos dizer. Mauro, obrigado aí, muito obrigado mesmo pela sua participação. Estamos chegando aí, quase uma hora de live aí, vou te liberar aí, já deve estar querendo jantar aí com a patroa. Obrigado mesmo pela sua participação. Estou muito feliz de ter conversado isso com você. Espero a gente poder se encontrar aí um dia pessoalmente aí quando esse problema todo acabar, poder fazer uma live aí num restaurante, hoje em soja no ar mesmo, bater um papo legal. Obrigado a todos aí que participaram. Muito obrigado. Se inscreva aí no canal. Mauro Galvão, um abraço, deixa suas finalizações. Tá bom, Thiago. Foi um prazer falar com você, né? Um abraço a todos que participaram, que mandaram mensagem, mandaram perguntas. Um abraço a todos vocês, os vascaínos aí, a gente está junto. Queria deixar bem claro aí que independente de negócio de política, eu sempre vou apoiar o Vasco, em todos os sentidos e tudo que puder ajudar, eu sempre vou estar participando para poder ajudar o clube e dizer que a gente está junto aí nessa luta. Espero que o clube se recupere rápido, né? Depois dessa pandemia aí que está afetando todo mundo. Tá certo? Um abraço a todos e saudações vascaínas. Valeu, galera. Um abraço aí, se inscreve aí quem não é inscrito. Muito obrigado, Mauro. Um abraço. Fui. Valeu. Valeu.